Ele é veloz, Sônico ou isso? Já foi, já passou por nós, Sônico ou isso? Sônico é o raio azul, Sônico que vai de norte a sul Sônico é o mais veloz que há Lá vem com todo o gás, Sônico ou isso? Alguém ficou pra trás, Sônico ou isso? Sônico é o raio azul, Sônico que vai de norte a sul Sônico é o mais veloz que há É o mais veloz que há É o mais veloz que há Aaaaaaah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, Snively. Ativar as unidades Mega-Lama. Tchau, tchau. Você vai ser meu, Orizo. Problemas. Ai! Caramba! Hora do boliche. Strike! Ah, são tantas naves e tão pouco tempo. Tchauzinho! Vai, Sonic! Ah! Vai, Sonic! Ah! O cara grande, careca e feio. Ô, Robotnik! Pijama legal! O que é isso? Eu não estou entendendo nada. Sonic! Espero que goste das acomodações, meu rapaz. Foi o que eu pude arranjar assim em cima da hora. Espero que entenda. Ai, que vista horrorosa. Aqui ela é esplêndida. O que é? Mandou bem, Dulce! Ele precisava esfriar a cabeça. Vamos, Dulce! Vem reto! Isso! Vem! Vem reto! Isso! 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 E agora vire um pouquinho para a esquerda. Essa aterrissagem vai ser perfeita, Dance. Eu estou sentindo. Ótimo! E como eu não sinto nada? Isso! Vem! Vem! Sniffley, se existe um dragão, podem existir mais. E eu não gosto nada dessa possibilidade. Os dados sobre a mina de cristal já estão no computador. Ativar a sonda mental. Ativar a sonda, senhor. O que estamos procurando exatamente, senhor? O que sempre procuramos, Sniffley? Fraquezas! Não estou gostando nada disso. Eu estava lá, preso naquela lama. E aí a Dulce chegou rascando e congelou o Sniffley e o Robotnik com um simples sopro, mas muito maneiro. Mandou muito bem mesmo, Dulce! Bom trabalho, Dulce! Bom trabalho, Dulce! Ah, isso aí, bonitinha! Bom trabalho! Bom trabalho, Dulce! Obrigada! Acho que preciso de um par de joelhos novos. Essas aterrissagens estão me matando! Dulce! O que foi? Dulce! O que está acontecendo? Dulce, você se machucou? Eu não sei. Estou tendo uns ataques meio estranhos. Não consigo controlar minhas asas. Você deve estar precisando dormir um pouco. Foi um dia e tanto. Eu estou meio arreada. Estou meio arreada. Meu Deus! Para onde ela foi? Não estou gostando disso, Sonic. Lá está ela. Isso é muito estranho. Mesmo se tratando da Dulce. Nós temos que segui-la. Deixa comigo, Sally Vamos lá Voltando pra casa, mamãe Vamos ver Senhor, localizamos o dragão acima da grande planície Transmitir coordenadas Patrulhas dirigam-se para a área Tragam o dragão, já Dalcy Sonic, veja Se segura Ela nem percebeu que a pegaram Prepare-se para decolar, Sally Dancy, sou eu, Sally Acorde Estão levando você para a Robotrópolis Dancy Sonic Isso não é nada bom Oi, mamãe Dalcy, pegue o Sonic Ele está caindo, depressa Descendo Essa foi boa, Dancy Sem problemas Lá vem eles Aí, eu tive um sonho muito estranho Em que minha mãe dizia Venha para o ninho do dragão Venha para o ninho do dragão Ninho do dragão? Para onde todos os dragões fêmeas vão Nicole, acessar comportamento dos dragões Ênfase na migração Procurando, Sally Uma área é encontrada Início do padrão comportamental de migração durante a adolescência Nicole, início de quê? Durante o quê? Mostre, Nicole Durante a adolescência Os dragões entram em um estado de transe Que os leva para o local onde botam os ovos Embora só dragões adultos ponham ovos Os adolescentes possuem padrões de sobrevivência Que os levam ao ninho do dragão E... Espere um pouquinho Pode falar tudo isso na minha língua? A Dancy tem sonhos que dizem para ela ir ao ninho do dragão O lugar onde eles botam ovos Entendi Posso continuar? Por favor O ninho do dragão localiza-se no alto desfiladeiro Que a área onde as fêmeas adultas botam seus ovos Ouviu, senhor? Ah, ninho do dragão É claro que é para lá que o dragão estava indo O grande perxo da sua civilização Acho que é hora de acabar com os perxos Acho que eu estou mandando Steve a mim Começou a temporada de caça aos dragões Cucu! Cucu! Nicole, pode monitorar as frequências durante o som? Gerando holograma sensível a frequências Ah, olha só É a maior coisinha mais linda do mundo Ah, meu bebezinho Minha linda Mais para a direita, doce Tá bem, mamãe Boa menina Boa menina Agora fique calma Ah, foi maravilhoso Ótimo, Delce Muito, muito bom Eu não gosto disso, mamãe Todos os meus amigos ficam indo de mim Que não faço Ah, Delce Não ligue para eles Lembre-se apenas Que você é especial Ai, meu Deus, está na hora Ô, Delce Espera aí Sai da frente, Sonic Tenho que ir Nora, todo mundo tem que ir a algum lugar É só esperar um pouquinho Tudo bem O que é? Delce Nós descobrimos o seu problema Então, vocês entendem Por que tenho que ir? Avisem a Delce Robótico Nick está a caminho Do Ninho do Dragão Ativar, camuflagem Ativando, senhor Tem um sinal dela Eu não sabia que a Delce Podia ficar desse jeito Eu vou precisar de uma força, Sally É hora de voar Puxa, isso aqui é enorme Para onde agora? Lá para o topo Não sei por que Mas eu já sabia disso Segure-se firme Vamos decolar Essa não Sony Sally Chegamos tarde demais Oh meu Deus Aquela é a Delce Não pode ser É a Delce Ai, não estou entendendo E Silva é meu? Eu vou fazer o que com ele? Fritar-o? Ai! Eu só estava brincando Não precisa reclamar Ah, já sei Oh, Delce De quem é isso aí? Ai, como é que eu vou saber? Nem eu sei como cheguei aqui Não pode ser seu, Delce Você é muito nova E aquele outro dragão? Ah, outro dragão? Ai, pronto mamãe Já cheguei Delce, me desculpe Mas nós não podemos ficar aqui Robotnik capturou a mãe E acho que ele ainda está atrás de você Mas, quando o ovo abrir O bebê vai precisar do leite dela E quanto tempo até ele abrir? Pouquinho Agora me diga Quantos dragões ainda existem E quantos são fêmeas com poderes? Não sei de nenhum outro dragão, Robotnik Você está com todos agora Está mentindo Ainda existem mais Eu posso sentir Espero que esteja certo Snivere Põe a fita de segurança O senhor manda Achei que era você, mas Eu me enganei Essa ainda aqui está solta E tem poderes Diga-me de uma vez Onde ela está? Mesmo que eu soubesse Robotnik Nunca contaria a você Muito bem Levem-na agora Para o robotizador Ouro 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 É uma vergonha Selly Tudo bem, Sonic Deixa comigo Você é uma princesa Selly Ora, ora. Três de uma vez só. O destino está sorrindo para mim. Preparar o campo de força. Quero todos eles vivos. O Dancy, é melhor acordar. O careca está chegando. Vencendo. Essa foi boa, Dancy. Ele não vai pegar esse ovo. Palavra de doce. Sonic! Alvo fora do radar, senhor. Então encontre! Um dragão não desaparece assim! Aguenta aí, Sally. Vamos para casa. É inacreditável. É mesmo. Dancy, você fez uma aterrissagem perfeita. Claro. Estava carregando um ovo. Legal. E se o ovo abrir? Bunny, é só tomar conta para ele não sair voando por aí. Mas quando é que vocês voltam? Quando encontrarmos a mãe. Boa sorte, Bunny. Que ovo lindo. Oi, tio. O robótico voltou. E a mamãe dragão? Ele está conduzindo ela para o robotizador. E onde fica isso? Ele vai por aqui. Eu vou ficar bem aqui. Quanto tempo? Dez minutos. Nove segundos, senhor. E nenhum sinal do oriço ou do dragão. Paciência, Snavely. Eles vão chegar. Alerte a segurança. Unidade dois. Preparar posição. Entendido. Entendido. Preparado. Yeah! O que é que é que é que há? O que é que é que é que é que agarrar? Sua sorte, bobos. Bom trabalho, Dancy. Boa sorte. Pra você também. Ah, eu adoro paradas. Por isso, senhor. Estou no controle, Snively. Alterar para o rastreamento automático. Ativar robôs de ataque. Está dando certo. Prepare as unidades dois e três. O Robotnik, tente quantas vezes quiser. Bem aí, perfeito, Ulricho. É aí que eu quero que fique. Snively. Unidade dois e três, atacar. Repita, unidade dois e três, atacar. E é isso aí. Legal. Snively. Unidade dois, atacar. Por que ele está ali parado, Snively? Por isso, senhor. Grande lance, Sally. Mais problemas. Na próxima, seremos só você e eu. E eu vou te pegar. Sonic, vamos. Meus céus. Ai, 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 ai. Ai. Não vai demorar agora. Olha, só está quebrando. Que bonitinha. Vejam só, mas que gracinha. Ela é uma guardiã. O destino de todos os dragões depende dela. E da outra guardiã. A Dulce. Obrigada a todos. Nunca vamos esquecer vocês. Ah, não foi nada. Mas não quer descansar um pouco? Não, Sally. É muito perigoso aqui. Conheça um lugar onde nem o Robotnik pode nos encontrar. Dance. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Vamos nos ver de novo. Vai saber a hora. Boa sorte. Eu trouxe um presentinho para você, Dulce. Para mim? Nossa, o que é? Abre. Joelheiras, eu achei que podia precisar. Obrigada, Rotor. Roxo é minha cor favorita. É melhor você usar, senão os seus joelhos vão ficar roxos. É melhor você usar, senão os seus joelhos vão ficar roxos. Lá vem, com todo o gás. Sonhe com isso. Alguém ficou pra trás. Sonhe com isso. Sonhe, é o raio azul. Sonhe, que vai de norte a sul. Sonhe, é o mais veloz que há. É o mais veloz que há. É o mais veloz que há.